A ideia de Simas é sencilla. Em tempo de pandemia, como estávamos falando há instantes atrás, nos causou várias dificuldades. Em Bolívia, nós temos o Evento Vidas. Em Argentina, temos a Agroactiva. E no Uruguai, temos a Expoactiva. São férias representativas em cada um dos seus países e são férias presenciales. Com a pandemia, nós tivemos muita dificuldade. As pessoas têm dificuldade de se movimentar. Alguns países estão cerrados. Creio que o Uruguai ainda deve estar cerrado. Há dificuldade de vacuna. Nem todos têm vacuna, não estão vacunados. E isso dificulta muito a movimentação dos empresários, dos produtores, de todo o mundo. Então, nós pensamos em fazer algo diferente, que é uma cumbre virtual, que integra tanto Bolívia, Argentina e Uruguai, de uma forma virtual e coordenada, para que todos tenham acesso a profissionais, a produtores, até a comércio exterior, para que todos tenham acesso ao que teremos de novidade no setor agropecuário. Cada empresa, cada agropecuário, cada agropecuário trabalha, trabalha dentro de um círculo muito restrito. E o comércio exterior amplia todas essas possibilidades de negócio. Então, quem está em Bolívia, como nós, temos acesso a mercados como Argentina, como Uruguai, e isso desenvolve nossas possibilidades, nossas inversões, nossas capacidades de produção, ter acesso a outros meios. Então, isso para nós é muito importante e essa cumbre tenho certeza que vai ser um sucesso, porque brinda a todos com essa possibilidade de intercâmbio internacional. Vamos ter várias rondas de negociações, de troca, de câmbio de experiência, vamos ter salas virtuais de charlas, temos auditorias virtuais, rondas de negócios, remates virtuais para os pecuaristas, mostras dinâmicas, apresentação de novos produtos, temos webinaires, certo? Para cada um dos seus setores de diferentes países, para que hablem de seus mercados e de seus marcos regulatórios para inversões estrangeiras em cada um dos países. É uma gama muito grande de oportunidades para quem participar dessa criação. Cada uma das nossas férias sempre são restritas às questões regionais. E aí Obrigado.